Mineiros podem receber até 50% de desconto na conta de água, animais de estimação vão poder visitar tutores em hospitais e a operação investiga desvio de milhões de reais da saúde pública. Esses são os destaques desta sexta em Minas. Famílias mineiras de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, o CADÚNICO, podem receber até 50% de desconto na conta de água, desde que estejam inscritos no programa e realizem uma atualização no cadastro junto à Copasa. A redução é definida conforme o consumo de água, em que quanto menor o uso, maior o benefício. Porém, é limitada até 20 mil litros de água gastos por família. Para garantir a tarifa social, as devidas atualizações devem ser feitas até 25 de junho, por meio deste site aqui ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS. Agora uma notícia que pode agradar pacientes internados em hospitais de BH. A partir deste sábado, entra em vigor a lei que permite que animais de estimação de pequeno porte visitem seus respectivos tutores hospitalizados em unidades de saúde. Os PETs devem estar vacinados, vermifugados, higienizados e ter um laudo veterinário atestando boa condição de saúde. Também é necessário que eles estejam em uma caixa adequada ou guiados por coleira, focinheira e demais variações. Outro assunto que repercutiu hoje no Estado. O Ministério Público de Minas Gerais realizou uma operação com o objetivo de investigar o desvio de verbas da saúde pública e outros crimes de lavagem de dinheiro na cidade de Alfenas e Fama, no sul de Minas, e em Ubatuba e Limeira, no estado de São Paulo. O esquema investigado, com provável utilização de laranjas, envolveria 15 pessoas e organizações em que movimentaram mais de 17 milhões. Acesse nosso site para mais informações sobre essas e outras notícias relevantes em Minas Gerais. Segue a gente e até a próxima!